Olá, eu sou o Jota Marissek contando tudo sobre o safário noturno no Delta do Parnaíba. Trata-se de um passeio de aproximadamente duas horas, navegando pelas águas do Delta do Parnaíba com o objetivo de avistagem de fauna. No percurso, existem grandes possibilidades de se avistar cobras, jacaré, pássaros e outros pequenos animais na margem do rio. O passeio é feito em lanchas voadeiras que permitem o fácil acesso até a margem do rio. O barqueiro segue com um farolete para facilitar a avistagem. A dica que eu deixo é combinar esse passeio junto com o passeio da Revoada dos Guarás, pois depois de acompanhar os pássaros voltando à Ilha do Dormitório, você navega de volta à Parnaíba ou à Ilhas Canárias fazendo o safário de observação de animais noturnos. É isso aí! Aventuras Viagens contando tudo sobre o safário de observação de animais no Delta do Parnaíba. Aventuras Viagens contando tudo sobre o safário de observação de animais noturnos. Aventuras Viagens contando tudo sobre o controle de observação. Acho que pede sentido que o extremamente pondamos uma base por entrar na cidad.